Meu nome é Rodrigo Diógenes, sou vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso encontro agropacto discutindo sobre a modernização da cultura do algodão no nosso estado. Tivemos várias instituições parceiras debatendo as possibilidades, o crescimento, o avanço, o uso de tecnologia para o nosso agricultor. Uma atividade rica, uma atividade que pode garantir uma sustentabilidade, uma rentabilidade a nossas propriedades rurais. Agradecemos todas as instituições parceiras, Sentec, Embrapa, Sebrae, Seapa e outras números que junto conosco estamos montando uma agenda para o nosso programa de fortalecimento da cultura do cajurão. Nós temos no Ceará uma história muito longa de sucesso, de riqueza para o estado do Ceará e depois de grandes anos, anos 90, com a chegada do Bicudo, anos 80, 90. E nós temos a plantar quase um milhão de hectares no estado do Ceará. Todos os municípios semiáridos que tinham indústria de algodão prosperaram muito nessa época. No entanto, ou seja, nós temos climas para o algodão. No entanto, a chegada do Bicudo e manejo errado, despreparado para isso, a gente acabou levando a falência esse sistema. Graças a esforço de técnicos como o Marcos Vinícius, o Raimundo Braga, tantos outros aí da Embrapa, foram desenvolvendo aí novas tecnologias, novas formas de plantar algodão. A Embrapa Algodão, lá da Paraíba, lá, também desenvolveu um novo semente mais resistente. E o fato é que nós estamos aí retomando, em parceria com o Cid de Algodão, com a empresa Araíto Carneiro, fizemos 2 mil hectares de algodão em Quixarubim, Quixadá e Céu do Bopeu, quer dizer, bem no centro mesmo da região semiárida do Ceará, com grande sucesso. Foram 600 pequenos produtores, na base de 2, 3 hectares, com boa rentabilidade, o que nos garante aí que o algodão é viável para o Estado do Ceará. No entanto, nós temos que estar preparados para fazer uma condução correta da cultura e o arranque o pós-assafra. Um dos segredos do algodão é que a gente arranque o algodão depois, depois que deu a colha do algodão, bote o gado para comer o restante e arranca o que fica para não prosperar o bicudo. Nós precisamos ter uns 3 meses aí de vazio sanitário para que a gente possa controlar a praga. No entanto, a gente entende ainda que muitos municípios que a gente tem para conversar, pessoas com ansiedade para plantar algodão, acham que o bicudo não existe mais. Não é verdade, o bicudo está entre nós, ele não vai sair, infelizmente. O que nós temos que fazer é conviver com ele e é isso que nós estamos fazendo. O governo do Estado, atendendo a essa, numa reunião com esses líderes todos, repassou recursos para a nossa Secretaria, para a Secretaria Agricultura e Pesca e nós somos o gestor do projeto dentro do Estado. E nessa gestão já implantamos duas áreas aí de grande sucesso, que foi no semeado em Quixabin, Quixadá e São Paulo Peu, e em Milagres, já com outro produtor, um outro sistema de cultivo mecanizado, como é lá em Mato Grosso, etc. São Pazaras Plano. Então nós temos dois sistemas no Ceará, todos os dois com grande sucesso, e nós esperamos que rapidamente a gente retome o algodão no Estado do Ceará. É uma cultura que as pessoas sabem plantar, já tem o hábito de colher o algodão, tem o hábito de trabalhar com o algodão, tem terras apropriadas, temos solo e sol, que é o que interessa muito para o algodão, e é muito resistente a questão dos varanitos, a questão das faltas de chuva. Então é importante, é uma cultura muito adequada para o Ceará. Eu digo sempre o seguinte, que solução para as áreas irrigadas do Ceará, a gente já fez isso há 25 anos, quando fez o frutal, quando trouxe a fruticultura para o Ceará, quando implementamos a fruticultura no Ceará, o Ceará chegou ao terceiro bóis para todos os frutos do Ceará. Mas é só 5% do Estado. Os outros 95% do Estado precisavam de outra solução. E o algodão é uma dessas soluções, não é a única, mas o algodão é uma delas, como é a mandioca, como é também a palma forrageira para o gado, então a pecuária, que é a parte de ovino e caprino. Então nós trabalhando agora bem a questão do selo ártico, que é para valorizar o nosso queijo de coalho, valorizar os embutidos, linguiças, essas coisas, tudo com certificado, é uma forma da gente ir também valorizando o comércio da área do semiárido do Ceará. Meu nome é Ayrton Carneiro, empresário do ramo de algodão, presidente do CIN de Óleo. Nós estamos muito preocupados, não com a cultura do ano que vem, mas sim com os restos culturais da cultura de 2018. Porque o futuro do algodão, ele depende dos restos culturais do ano anterior. Ou seja, se nós não conseguimos realmente arrancar todo a soqueira do algodão do ano anterior, nós vamos ter problema com o bicudo no ano seguinte. Isso não será só em 2018, 2019. Será daqui para frente, todos os anos. Só haverá algodão no ano seguinte, se conseguirmos erradicar o algodão do ano anterior. Essa é a grande preocupação. E nós estamos responsáveis pela assistência técnica e gerencial, além da capacitação. E realmente verificamos que está havendo um atraso, porque apesar do Senar ser uma entidade de direito privado, ela tem um interesse público. Então nós estamos para colocar já um escritório da CGU aqui dentro da entidade, porque nós estamos sendo auditados direto. E fizemos um credenciamento, já finalizamos esse credenciamento, já analisamos, entrevistamos os técnicos que o Senar não costuma entrar num projeto para errar. Então nós queremos fazer isso da melhor maneira possível. Provavelmente, Eduardo, eu acredito que dentro de uns 15 dias a gente já inicia esses trabalhos de assistência técnica, mas a capacitação já pode ser mobilizada nos grupos para podermos trabalhar. Os técnicos já estão credenciados e só falta agora a organização do grupo para capacitação e assistência técnica na vez de vídeo público, que nós devemos iniciar dentro dos 15 dias. Apesar que houve uma reunião na SEAPA semana passada, do nosso jurídico com o jurídico da SEAPA, e verificou-se que precisa de um aditivo, porque eles entenderam, no momento da confecção da parceria, entenderam que os técnicos que iriam ao campo eram do quadro do Senar. E o Senar não trabalha dessa maneira, trabalha através do credenciamento. Nós teremos que fazer um aditivo, mas o mais rápido que esse aditivo saia, acredito que não vai demorar muito que o nosso secretário aqui possa cobrar lá do jurídico para fazer esse aditivo, nós iniciaremos trabalhos. E eu quero, de público, iniciar isso no máximo com o que ele diz.